Olá rapaziada, PK de Mafia, cês tá ligado né? Mano, vou gravar um vídeo aqui de abrindo reservas do Black Ops 4, beleza? Já tem um vídeo no canal aí, quem não assistiu, assiste lá. E eu vou gravar mais um aqui abrindo reservas. Só que no último vídeo eu abriu, se eu não me engano, 18 reservas. Agora eu vou abrir, nem lembro, vamos ver aqui. 36 reservas, vamos abrir agora 36 reservas. Aí a gente vai, eu faço esse jogo com vocês aqui pra gente poder ver se vale ou não a pena, tá ligado? Juntar reserva ou você que vai querer comprar, né? Eu não gasto dinheiro pra esse jogo não, tá ligado? Mas de repente você quer comprar as caixas. Aí eu faço esse tipo de vídeo que é pra você ver se realmente vale a pena, beleza? Então vamos lá, vamos abrir as caixinhas então rapaz. Só vamos e vamos ver o que que vem pra nós aí. Primeiro. Vai ver um gesto, né? Eu acho que o gesto até tem já. Também já tem. Até agora é só coisa repetida. Adesivo aí já virou, tá ligado? Cobal, tem uma roupa toda preta. Tá falando pra todos eles agora. Tô com 33 ali, vocês tão vendo, né mano? Eu vou fazer um negócio aqui. Aqui, só pra vocês terem uma noção do que que tem que vir na caixa. O que o jogo fala que vai vir na caixa pra gente. Assiste aí, ó. Ó, a Switch Blade, que eu não consegui pegar na última operação. Eu tava jogando mais B3, né? Esse eu peguei já, esse eu já tenho. Esse também já tenho. Aí aqueles chaveirinhos, né? Esse aí são... Tipo uma outra versão das armas que já tem no jogo. Amuflagem. Maneiro. Isso aí pra mim não importa. É difícil jogar um blackout. É isso que o jogo, né? Faz um trailer bonitão pra... Passa isso aí pra gente. Vamos voltar aqui, abrindo essas caixas aqui, vai. Ai, ai. O jogo de marco já foda, né tio? Só roupa, mano. Só sai roupa. E até agora tudo roupa que eu já tenho. Ainda fabrico? Quero arma, tio. E aí, pegamos um chaveirinho pra salve. Pra salve. Ó, maneirinho, tio. Depois a gente vê lá como é que fica. Vai. Vou fazer alguma partida aí, mas não preciso como é que fica. Maneiro. A diamante que chega fica maneiro. É. Adesivo, né? É muito chato. Mais um. Esse é pra Mozu. Mais um traje. Eu tinha muita coisa repetida, mano. É muito genérica, tá ligado? Tô com 21 ainda. Vamos lá. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vai. Melhor, vai. Dezoito. Esse aí é o décimo nove. Olha aí. Agora tem dezoito. Até agora... A única coisa legal foi o chaveirinho que vende mais ou menos, mas... Você viu? Você não pode botar na arma que você quer, né, tio? Ele vem pra uma arma, tá ligado? Isso é ridículo. Camuflagem reativa. Pra gente dar nada nessa camuflagem. Repetindo, vocês viram, né? Ah, nice. É isso aí, tio. Efeitos mortais. Sai dinheiro de bagulha. Da SDM nem usa, tá? Outra coisa também, mano. É pra uma arma que eles ponham a parada. Eles não dão pra todos os jogos. Tem que ter usado qualquer arma, tipo. É só pra ter mais coisa pra você tirar na caixa. Ah, faltam oito caixas só. Até agora é nada de arma. Nem falta a versão, tá ligado? Não vou que era. Ai, desculpa. Pelo amor de Deus. Muito ruim. Já tem, tio? Ah, não. Mas é o que eu te falo. Olha lá. Ai, agora saiu pra todos. Eu tinha pegado só pro Profit. Ai, você vê como é que eu joguei ridículo. Ai, agora liberou pra todos. Não, liberou só pra tal do Diego, lá, ó. Tem uma operação, se não tiver Diego, pro Diego. Eu nem tenho esse cara, mano. Isso aí vai fazer uma blackout, eu acho. Pelo amor de Deus, hein, mano. Efeitos mortais, com a pistola. Pô, gente, faltam só duas caixas. Não é possível que não vai vir nada de interessante pra gente, mano. É isso aí, tio. Ó, última caixinha. Ai, ai, ai. Vão lá, né? Fui. O engraçado é que ele fala assim, hoje de bem. Roupa, vou usar roupa. Ah, se ferrar, tio. É, abrimos tudo, galera. Vamo ver lá, então, mano. Vamo aí, vamo lá no jogador. Vamo lá, que é uma classe. Cadê a sal, tio? Vamo lá, tchau, 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 tchau. Vou deixar ela aqui, que eu vou tentar liberar depois. Que isso, como fala, tipo, tem cinco baixos em jogo, para revelar. A forma reativa. Mole. Uns acessórios aqui, ó. Minha classe dela é isso aqui, mano. Os caras falam pra eu botar aí punhadura, tá ligado? Mas eu prefiro botar sacada rápida, mano. Ah, fica o bicho com sacada rápida. Vou deixar montado aqui, pra mim já liberar a camuflagem. Eu quero mostrar pra vocês como é que é, mano. Pera aí, que tá faltando a minha... Aí, como é que é a festa de triângulo? Olha lá, acessórios, rapaz, ó. Pegamos a chaveirinha aqui, ó. Cadê? Não mostra, mano. Não mostra, tio. Só mais tem jogo, né, rapaz? Você é louco, tio. Vai. Vou buscar aqui. Eu vou cortar o vídeo, mas eu vou buscar aqui. Só pra gente ver como é que ela fica em jogo lá, mano. De repente dá tempo pra pegar essa camuflagem aí. De uma vez. Tá bom, menino. Ah, ali, ó. Aí, ó. É. O chaveirinha é da hora, né? Não vai diferenciar em nada na gameplay. Vamos pegar esses 5 kills logo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. A camuflagem é essa aí, rapaz. Tá aqui a classe aqui, ó. A classe. A camuflagem é essa daqui, tá ligado? Ah, mano, é da hora. Aquela que tava no trailer que a gente viu lá. Vamos ver as cores que ela fica aqui. O chaveiro não deu pra aparecer muito, não. Vamos ver as cores que ela fica aqui. Ativo. Detalhes. Mas, olha lá, ó. A gente é o início. Pega a primeira baixa. Ela fica rosinha, tá ligado? A segunda baixa, ela fica verde. Na terceira baixa, ela fica desse jeito aqui, ó. Maneiro, maneiro. Vermelho aí no bagulho, tá ligado? Esse foi o vídeo aí, tá ligado? Espero que vocês gostem. Deixe aquele like boladão pra ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos, tá ligado? Se inscrevam aí embaixo aí. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.